Mano, já faz sete dias que o meu gato não voltou pra casa. O bicho é muito vagabundo, velho. Fica saindo por aí pra pegar as gatas, velho. Mano, manda essa música aqui nos grupos da família. E vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa. E esse foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz. Cadê a vacina? Eu era pequenininho, tipo Plutão. Plutão. Até você vir do nada e me dar sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. É que eu era pequenininho, tipo Plutão. Você veio do nada. Me deu a mão. Depois me fez voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Cato, eu fiz meu corre, né? Em silêncio é sério, eu nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer joga que eu quiser no meu pé. Deixo eles na bota, só falando. Abaixo do rastreador, ninguém sabe onde eu tô. Eu sigo no meu plano. Outra vai, outra cápsula do tempo panar. Só relaxa, se quiser eu gato pra ouvir minha voz. Cruz essa cidade pra te ver. Baby, nunca é tarde pra gente se conhecer. Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz. Fazendo algo simples como levantar da cama. A gente mudou tudo e tudo, agora tá bacana. Me chama, só me fala que me ama. Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro. Só tinha umas letras velhas na caixa. Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba. Deixa os inimigos em coma. Rezando pra mim, a vibe acaba. Tão pequenininho tipo Plutão. Plutão. Até você vindo nada e segura minha mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequenininho tipo Plutão. Plutão. Até você vindo nada e segura minha mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Se abraça, se o mundo inteiro tá cruel, vaza. Eu fiz o meu universo inteiro em casa. Tão longe dessa gente esnobe. E eu sei que eu sou feliz. Por isso eu canto alto. Quando eu tô contigo aqui, danço descalço. Simples, mas a vida é assim. Pequenininho tipo Plutão. Plutão. Até você vindo nada e me dá sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequenininho tipo Plutão. Até você vindo nada e me dá sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequenininho tipo Plutão. Plutãozinho. Até você vindo nada e me dá sua mão. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Plutãozinho. Mano, depois de eu ir fazer essa música, eu refleti que... Femezinho. Talvez meu gato possa tá dando mó rolé em Plutão, velho. Plutãozinho. Sei lá. Yeah, yeah. Mas ele volta, a gente sempre voltou pra casa assim. Yeah, yeah. Plutãozinho. Yeah, yeah. Femezinho. Yeah, yeah. Tchau.